O melhor rodeu em todos do Brasil que agora faz um time de cutiando Abre o olho também mora o Tupi na viagem com ele Eu nasci com a final A lembrança, a espalha é alta O atuque é o Pog Pog Pega de lá E o Tom Donizete de Sousa Uma fama do Tupi ali no Arantã Outra lembrança na WF do Brasil Rapaz, essa égua é tão famosa que o Humberto narrou o nome dela Assim que veio essa montada Mas é isso, olha o tour da esporte, esse é o animais difícil de aparecer E o Tupi com toda a sua experiência puxando a esporte no limite E parece que está fazendo o finalzinho da montaria Ele está tomando um tapa no Arantã Olha o tour que ele sobe ali, gente E a maioria dos animais vai enfraquecendo o pulo